Fala player, beleza? Will aqui. Player, hoje eu estreio aqui no canal um tipo de vídeo que vai se tornar mais frequente que é sobre curiosidade no mundo dos games, tá? Então a ideia é inicialmente eu trazer um vídeo por semana e nesse vídeo você vai ver a evolução do jogo Call of Duty e além de muitas curiosidades, beleza? Aproveitem aí. Em 2003, o telefone N-Gage da Nokia foi a primeira plataforma portátil a receber um jogo da franquia Call of Duty. O título do jogo leva o nome da franquia Call of Duty e o tema foi em torno da Segunda Guerra Mundial. Mas olha como que era fácil jogar nesse teclado aí. Meu Deus. Obrigado. Mais inteligente jogando Call of Duty? Jogar Call of Duty ou outro jogo de FPS, tornar seus pensamentos e ações muito mais nítidos aumentará drasticamente seus tempos de reação. Na verdade existe um artigo de pesquisa publicado pela Universidade de Rockstar com base nesse assunto. Os pesquisadores provaram que os jogos de tiro em primeira pessoa ajudam a melhorar a rapidez de seus pensamentos na vida real. Call of Duty Moderno Airfare foi na verdade o primeiro jogo de jogo da série apresentar uma classificação maior de 18 anos. Isso provavelmente se deveu ao conteúdo adulto da campanha e a quantidade de violência gratuita ao longo do jogo. E esse jogo, cara, ele impressionou demais porque a forma da mecânica do jogo, o tiro, o sangue voando, cara, foi impressionante. E aí 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 Call of Duty Modern Warfare 2 apresenta uma missão intitulada de No Russian. O jogador controlado pelo usuário tem a capacidade de matar civis inocentes em um aeroporto na esperança de se infiltrar em um grupo terrorista russo como um agente disfarçado. Os jogadores podem optar por não atirar ou até mesmo pular o nível completamente. Na Rússia o nível foi totalmente cortado do videogame, enquanto na Alemanha e no Japão os jogadores foram forçados a reiniciar o nível se matassem algum civil. A CIDADE NO BRASIL Copy that. Keep sorting, let me know if you see him. Out! Headed no reenforcement, we have blue dive! Do not let them! The bulldogs, for Sudanese! O jogo Call of Duty Modern Warfare 13 é o jogo de venda mais rápido da história. O jogo vendeu nada mais nada menos de que 8.8 milhões de cópias no primeiro mês batendo um recorde que já era da franquia Call of Duty, só que era o jogo, era o Black Ops com 8 milhões de cópias. Cara, é muito jogo, muito. Um jogador de Call of Duty Black Ops 2 chamado Okan Kaia, jogou durante inacreditáveis 135 horas e 50 minutos. Isso aconteceu em 2012 ele tinha intervalos de 10 minutos a cada hora para ir ao banheiro e se alimentar. É lógico que ele foi para o Guinness, né? que era o Bíblio? O que era a Fistão? Call of Duty Ninja Turcone! O que era o Bíblio? O que era? A Fistão é o final de o Bíblio. Toma o Bíblio. Com o cuidado dos. A Fistão é o Bíblio. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Activision ainda doou toda a renda da venda de DLCs de Black Ops 2 para o programa somando mais de 10 milhões de dólares. Muito bacana isso aí. E parece que o programa existe até hoje, player. Bem legal isso, hein? E aí 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 Mais um estudo. Os pesquisadores descobriram E aí E aí E aí E aí E aí E aí Em 2012, o polêmico jornal britânico The Sun publicou uma matéria que afirmava que terroristas estariam usando partidas online privadas de Call of Duty para planejar, para planejar, para planejar, para planejar, e isso dificultaria a interceptação das conversas, e isso também apareceu em um episódio de Jack Ryan, uma série da Amazon. E aí 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 Já parou para pensar Já parou para pensar Já parou para pensar por que as histórias de Call of Duty são tão boas, cara Isso pode ser porque os escritores vencedores de Oscars de Hollywood escreveram vários jogos de Call of Duty Para você ter uma ideia Para você ter uma ideia David S. Goyer Que escreveu o roteiro de Batman Begins Também ajudou no roteiro de Call of Duty Black Ops 1 Black Ops 2 E também Em Black Ops Cold War Luco, hein E aí E aí Player Curtiu Animal, hein Então Player Agradeço você pela companhia Se você é novo por aqui Não se esqueça de se inscrever Ative o sininho E é muito importante que você se inscreva no canal Para receber os próximos conteúdos aí Beleza Eu vou ficando por aqui Fique com Deus Valeu E fui Tchau, tchau! Tchau, tchau!